Olá pessoal, a tradição de malhar o Judas no período da Semana Santa existe desde tempos imemoriais, pelo menos a nossa geração se acostumou com isso, a geração que veio antes da minha, antes da nossa, as gerações anteriores, sabe por quê? Porque essa é uma tradição que se repete desde a Idade Média e que veio aqui para o Brasil com os portugueses à época da colonização do nosso país. Pois bem, nesta Semana Santa de 2023, de novo, a malhação do Judas acontece no sábado de Aleluia, da sexta para o sábado, e ela é uma forma da comunidade católica mundial, nós somos 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, manifestar sua indignação com Judas Iscariotes, ou Judas Sicariotes, porque disse que ele era um sicário, foi o traidor de Jesus. Agora, nessa representação, aparecem muitas pessoas, aparecem os políticos com os quais a gente está indignado, no meu tempo, por exemplo, a gente malhava o Zé Sarney, a gente malhava os políticos daquele tempo, aqui no Piauí o Lucídio Portela, quem era albertista, quem era da área do Lucídio malhava o Alberto Silva, e assim por diante. Agora o Felipe Neto foi malhado, ele é o cara que vai cuidar da comunicação na internet, ou que deveria estar cuidando aqui do atual suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi malhado o senhor Lula, foi malhado o senhor Renan Calheiros, lá em Juiz de Fora, por exemplo, teve inclusive um cartaz que dizia, ladrão, teu lugar é na prisão. Sabe o que é que o Felipe Neto está querendo fazer? Ele está querendo criminalizar a malhação do Judas. Vou mostrar para você, ele fez um tweet dizendo isso, colocando claramente, todo cheio de dedos, todo cheio de sofrimento, que está sendo alvo de muita perseguição, não é um homem público, não é uma figura pública, embora dê opinião sobre todo mundo, fale de todo mundo, tenha construído sua carreira na internet atacando os outros. Inclusive o próprio Lula, a quem ele chamou de ladrão, de irresponsável e tudo mais que se possa imaginar. Agora não pode dizer nada com ele, não pode fazer nada com ele, malhar o Judas se tornou para ele um crime. Segundo ele, isso sugere que as pessoas estão querendo matá-lo, estão querendo matar o Lula, matar outras pessoas aí desse desgoverno que nós temos aqui no Brasil. O que mais essa figura tétrica da vida da internet e da vida brasileira, porque se incorporou na vida brasileira através dos meios de comunicação que lhe dão todo o espaço, e inclusive do próprio governo suposto atual, que lhe dá todo o espaço para que ele possa direcionar o que pode e o que não pode ser dito na internet. Criminalizar a Semana Santa, criminalizar as tradições da Semana Santa, esta é a maior aberração de todas. Vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui o tweet do Felipe Neto, para que você não diga que é exagero. Olha só o que é que escreveu esta criatura. Eu não chamaria, mas alguns insistem em chamar de moleque. Veja só, a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, acordou com isso. Prestem bastante atenção nos corpos, no que isso sugere. Até quando? Os corpos... São o Judas, não é? E aí tem lá uma foto dele. Ele foi malhado como Judas, está indignado, e acha que isso é um crime, é risível, tá? Mas é também inadmissível, não se pode admitir, não se pode permitir que esse tipo de debate ganhe corpo, criminalizar as tradições da Semana Santa, que são coisas imemoriais para nós aqui no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL